Espião Choque de Monstro, igual você ainda não viu. Sereia, que veio do mar, vem fazer amor, deixa eu te amar. Sereia, do meu coração, não me deixe sofrer outra desilusão. Sentado na areia, de frente no mar, eu vejo no céu uma lua brilhar. Estou tão carente, carente de amor, porque minha menina me abandonou. As ondas se formam, vão contra o rocheiro, era assim nosso amor e disso tenho medo. Medo de amar um outro alguém, pois depois de você não amei mais ninguém. Mas o destino comigo aprontou, pôs no meu caminho um novo amor. E hoje eu canto essa linda canção, que é a história da minha paixão. Sereia, que veio do mar, vem fazer amor, deixa eu te amar. Sereia, do meu coração, não me deixe sofrer outra desilusão. Será isso um sonho, ou então ilusão? Só sei que encontrei uma nova paixão. Que saiu das águas, direto pra mim. Que seja um sonho, mas não tenha fim. Seu corpo dourado, chove a luz da rua. Parou em minha frente e ficou toda a rua. Fizemos amor, rolamos na areia. Foi muito gostoso amar uma sereia. Mas de repente algo aconteceu. Ela levantou-se e pra água correu. E após o mergulho, eu não mais a vi. E nem o seu nome eu pude descobrir. Sereia, que veio do mar, vem fazer amor, deixa eu te amar. Sereia, do meu coração, não me deixe sofrer outra desilusão. Eu sigo as noites, pegadas na areia. Pra ver se encontro a minha sereia. E no mesmo ponto em que a conheci. Aguardo por ela, eu não vou desistir. O som das ondas, o cheio do mar. Me fazem sofrer e me fazem chorar. Pois dói em meu peito, só imaginar. Que aquela mulher não irei encontrar. Mas como em todo filme de amor. Um final feliz, o destino guardou. Ela faz as águas, as águas do mar. Louca de desejo, pronta pra me amar. Sereia, que veio do mar. Vem fazer amor, deixa eu te amar. Sereia, do meu coração, não me deixe sofrer outra desilusão. Sereia, do meu coração, não me deixe sofrer outra desilusão. Sereia, do meu coração, não me deixe sofrer outra desilusão. Sereia, do meu coração, não me deixe sofrer outra desilusão. Sereia, do meu coração, não me deixe sofrer outra desilusão. Sereia, do meu coração, não me deixe sofrer outra desilusão. Sereia, do meu coração, não me deixe sofrer outra desilusão. Sereia, do meu coração, não me deixe sofrer outra desilusão. Sereia, do meu coração, não me deixe sofrer outra desilusão. Sereia, do meu coração, não me deixe sofrer outra desilusão. Sereia, do meu coração, não me deixe sofrer outra desilusão. Por mim Onde o Big Road me leva Moça Me lembro Tudo o que passou Entre nós Somente o que restou Por as lembranças Do nosso amor E agora Convigo com essa solidão Que dói demais Meu coração Pra você Eu canto essa canção Oh baby Me leva Me leva Que eu te quero Me leva Me leva Que o futuro nos espera Você é tudo Que eu sempre quis Oh baby Me leva Me leva Que eu te quero Me leva Me leva Que o futuro nos espera Seu coração Falará por mim Oh baby Me leva Me leva Me leva Me leva A CIDADE NO BRASIL 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 Toda magia do meu coração Só pra você eu entreguei No meu castelo só você reinou Foi a princesa dos sonhos de amor Lembra do dia quando te encontrei Tentei evitar, mas me apaixonei Seu sorriso me enfeitiçou Não acredito que tudo acabou Das mulheres que eu tive na vida Foi você quem mais amei Só o tempo pode responder Aonde foi que eu errei Me liga, eu quero ouvir sua voz Tentar novamente voltar Não posso ficar sem você Me liga, eu quero poder conversar Tocar no seu corpo da vez Eu não esqueci de você Cartas de amor, presentes eu lhe dei Fazia de tudo só pra te agradar Nem tudo pra você foi tudo que eu quis Volta pra mim, eu quero ser feliz Sempre na vida nem tudo pode ser O jeito que a gente pensa em fazer Se seu destino é ficar assim Onde estiver, lembre-se de mim Me liga, eu quero ouvir sua voz Tentar novamente voltar Não posso ficar sem você Me liga, eu quero poder conversar Tocar no seu corpo da vez Eu não esqueci de você Eu não esqueci de você Me liga, eu quero ouvir sua voz Não posso mais ver desse jeito Você mudou minha vida, minha vida, sim Fazer valer meu desejo Eu levo meu sonho ao fim Tudo que eu quis era esquecer Seu rosto lindo em minha mente E tudo que eu consegui assim Foi aumentar o meu desejo Você é quem eu quero pra mim Você é quem eu quero pra mim Preciso de você perto assim Sentir o seu beijo é como sonhar Deixei o meu coração se ligar Cada noite que eu durmo em seus braços Eu sinto o tempo não passar Sem fugir da realidade O mais eu quero é te desejar Tudo que eu quis era esquecer Seu rosto lindo em minha mente E tudo que eu consegui assim Foi aumentar o meu desejo Você é quem eu quero pra mim Preciso de você perto assim Sentir o seu beijo é como sonhar Deixei o meu coração se pegar Você é quem eu quero pra mim Preciso de você perto assim Sentir o seu beijo é como sonhar Deixei o meu coração se pegar E tudo que eu quis era esquecer Seu rosto lindo em minha mente E tudo que eu consegui assim Foi aumentar o meu desejo Você é quem eu quero pra mim Você é quem eu quero pra mim Preciso de você perto assim Sentir o seu beijo é como sonhar Deixei o meu coração se pegar Você é quem eu quero pra mim Preciso de você perto assim Sentir o seu beijo é como sonhar Deixei o meu coração se pegar Você é quem eu quero pra mim Preciso de você perto assim Sentir o seu beijo é como sonhar Deixei o meu coração se pegar Olá! Olá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu sei que o nosso amor é proibido Mas nem por isso vamos separar Essa paixão tão bonita Nós temos aqui que lutar Pois esse amor eu sei que nunca mais Vamos encontrar Sempre juntinhos por aí afora Eu hei, eu hei de te amar Por favor, amor, não pense em me deixar Nós temos que lutar Pra esse amor não acabar assim Por favor, amor, não pense em me deixar Não pense, nós temos que lutar Pra esse amor não acabar Assim Amor assim eu nunca mais terei Coisa que o tempo não apagará Meu sentimento por você é tão lindo Por favor, amor, não pense em recusar Assim Por favor, amor, não pense em me deixar Não pense, nós temos que lutar Pra esse amor não acabar Assim Por favor, amor, não pense em me deixar Por favor, amor, não pense em me deixar Por favor, amor, não pense em nós Nós temos que lutar Lutar Pra esse amor não acabar Pra esse amor não acabar Assim Por favor, amor, não pense em me deixar Nós temos que lutar Pra esse amor não acabar Pra esse amor não acabar Pra esse amor não acabar Já que não consegue compreender Nossa separação Amor, amor, vamos deixar as brigas de lado E viver nosso amor Sem corações magoados Nosso amor vai ser sempre assim Eu quero você sempre perdido Amor, 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 amor E o amor não esquecemos jamais Vamos juntos viver em paz Em paz E pra você que foi minha paixão Eu canto esse refrão Oh, o meu primeiro amor Oh, o meu primeiro amor O meu primeiro amor Meu coração está tão triste Vamos viver sem o autor Aliviarmos nossos corações Dessa antiga dor Ó meu primeiro amor Quando disse que ia me deixar Eu juro pensei até em chorar Mas nosso amor não se acaba assim Eu juro sabia que a bênção em mim Meu amor por ti se libertou Eu amo você e você não doutou Mas nosso amor vai ser sempre assim Eu quero você sempre pertinho O amor verdadeiro nós esquecemos jamais Vamos juntos viver em paz E pra você que foi minha paixão Eu canto esse refrão Oh meu primeiro amor Oh meu primeiro amor Meu coração está tão triste Vamos viver sem o autor Aliviarmos nossos corações Dessa antiga dor Oh meu primeiro amor Eu agradeço aos MCs que pelo Brasil estão cantando por aí MC Danda e da Farel Marcelo Padilho e Lido da Duborel Tem quem? MC Danda e o MC Sidinho Quem manda esse recado é os MCs Calvoi e Fabinho os amantes da paz Sei que nós somos capazes Capaz de repetir com emoção Esse lindo refrão Esse lindo refrão Oh meu primeiro amor Oh meu primeiro amor Meu coração está tão triste Vamos viver sem o autor Aliviarmos nossos corações Dessa antiga dor Oh meu primeiro amor Oh meu primeiro amor Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma